Ateus 28, do versículo 18 ao 20. Uma Roberta Pasta lendo. Assim diz a palavra do Senhor, atento comissão. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, a primeira coisa para a gente recordar hoje, no início do mês, que é o mês de comemoração da Escola Bíblica na Igreja Batista, o mês da IBD, para a gente reforçar a importância da IBD, é que esse ministério de ensino da doutrina faz parte da missão da igreja. Quando Jesus ressuscitou, ele deixou essa grande comissão, e de ensinar em todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Se a gente for pensar, então, a importância da Escola Bíblica para a Igreja, seria uma das coisas principais. Uma das coisas mais importantes que a Igreja faz é essa, é estar ensinando a Palavra. Claro que a maneira que esse ensino acontece na Escola Bíblica, ela é uma maneira que nós recebemos pela nossa tradição da Igreja Batista, a que nós pertencemos. Poderia ser de outra forma, o ensino. Mas é a forma que nós temos. O importante é que haja o ensino para cumprir essa missão que Jesus deu à Igreja, de ensinar todas as nações todas as coisas que Jesus nos ordenou. Quem pode estar citando aí? Mais algumas coisas que provam a importância da Escola Bíblica. algumas vantagens dela, algumas virtudes da Escola Bíblica, coisas que refletem a importância dela para a vida do cristão e para a Igreja. Quem quer falar aí? Pode levantar a mão e a Marilene vai estar levando o microfone, quem quiser falar. Você vai ter que falar, porque hoje a aula de encerramento vai ser com a participação ativa de vocês. Porque os professores fizeram a parte deles. Durante o trimestre todo, ensinaram. Agora vocês têm que dizer o que vocês aprenderam. Qual é a importância da Escola Bíblica, além do que eu falei, uma parte do cumprimento da missão que estudou a Igreja? Vamos lá, levantando a mão e... Quem vai levantar a mão, que vai ser o primeiro? Vamos? Não? Ah, irmão... Flávio, vai falar. Vamos lá, gente, coragem. Bom dia. Bom dia. Eu não sei se... Bem, eu cheguei aqui e já estava iniciado, mas é aquela parte que fala que a fé vem pelo ouvir, de ouvir a Palavra de Deus. E na Escola Bíblica a gente tem essa Palavra mais, assim, desmiuçada, mais destrinchada. Com certeza. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Nós já ouvimos a Palavra de Deus durante os cultos, nas pregações, correto? Mas como o irmão Flávio está citando corretamente, tem algo que acontece na Escola Bíblica que não acontece durante o culto. Qual é a diferença? Qual é a diferença de aula para pregação? Qual é a diferença entre uma aula e uma pregação? O que a gente pode citar é que é o grande diferencial da Escola... A grande oportunidade da Escola Bíblica para o membro da Igreja. Participação, né? Só isso? É a participação dele. Vocês podem participar. Pode contribuir, né? Com a aula do professor. E podem tirar as dúvidas. Durante o culto tem a pregação, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, o pregador falando. Você está ouvindo. Agora, para você tirar aquela dúvida que você teve durante a semana, a oportunidade é na Escola Bíblica. O nosso modelo de igreja é nesse momento. Daí a importância que você, às vezes o membro da igreja, vai ficar com uma dúvida em alguma questão. Durante a semana ele pensou em algum assunto e ele não sabia o direito à orientação da igreja sobre esse assunto. E a Escola Bíblica é a oportunidade dele estar pedindo ao professor para esclarecer. Como eu levantei a mão, eu vou falar. Mas, na verdade, o irmão acabou de citar isso que eu ia dizer. Em uma pregação, você tem que estar ali ouvindo a mensagem de Deus falando ao seu coração. E no ensino, você pode interromper o professor para tirar as dúvidas, para perguntar. E para comentar também dentro do tema, da lição que o professor está explicando. Então, é a oportunidade, dentro do nosso modelo de igreja, é na Escola Bíblica. Se o membro da igreja não frequentar a Escola Bíblica, ele não tem uma outra estrutura na igreja para ele receber essa orientação, tirar as dúvidas e estar comentando. Agora, nesse movimento do membro da igreja, que está na Escola Bíblica, comentar, tem mais uma coisa que acontece. O que a gente pode citar? Além dele tirar a dúvida, dele participar da aula, tem alguma coisa que está acontecendo ali. Nessa dinâmica do membro, que não é professor da Escola Bíblica, a gente está comentando. Quem pode estar citando mais uma coisa? O que vocês acham? Lá em... Primeira atenção, licença 5 ontem. Quem achar o texto, pode levantar um para Marilene levar o microfone e ler o microfone. Primeira atenção, licença 5 ontem. Quem vai ler? Não vai ver, vai ver? Faz beleza. Está cumprimentando? Onde? 5 ontem. Isso. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edifica-vos uns aos outros, como também o fazê-los? Nesse texto, exortai-vos uns aos outros, edifica-vos uns aos outros. De primeira atenção, licença 5 ontem. Quem que tem que exortar na igreja? E quem que tem que edificar na igreja? Quem tem esse dever de exortar e edificar? Quem tem esse dever de exortar e edificar na igreja? Qual é o texto que está escrito aí? O professor, por exemplo, que está ensinando a lição da Bíblia, ele está exortando, ele está edificando aquela pessoa dentro da palavra de Deus. Então, o pastor tem uma missão na igreja, de pastorear ou dele, ensinar também, mas o professor, que ensina a mensagem da palavra de Deus, ele também está exortando, está edificando a igreja para a mensagem. Ele está fazendo isso. Nesse texto de 1ª Tessalonicense, 5 ontem, está mandando quem exortar e quem edificar. Irmã Marilis, por favor. Eu, eu, exortar e os outros. Então, eu tenho que edificar o irmão, exortar, e o irmão também a mim. Eu, eu. Edificar e exortar. Edificar e usar, uns aos outros. Então, eu tenho essa missão também, de estar edificando e exortando. Sim. O eu é todo cristão. Todo membro da igreja está dentro dessa missão de 1ª Tessalonicense, 5 ontem, de exortar e edificar uns aos outros. Mesmo que ele não tenha grandes estudos, profundidade, estudo teológico, mas Deus usa ele. Às vezes, ele não tem o dom, o talento de ficar uma hora falando, explicando, mas uma frase que ele fala, um conselho que ele dá, é Deus usando ele para edificar e exortar uns aos outros. E aí, então, quando na escola bíblica a gente tem essa dinâmica em que os alunos podem participar, podem estar falando, eles estão cumprindo esse ministério de 1ª Tessalonicense, 5 ontem, de exortar e edificar uns aos outros. Porque os professores também precisam ser ensinados, também precisam ser adotados, também precisam aprender. Todo mundo ensina, todo mundo aprende um pouco. Porque alguma coisa, se a gente colocar assim, durante a semana, alguma coisa Deus fez na sua vida que você aprendeu. Alguma lição você tirou, algum momento você, no seu devocional diário, na sua casa, você aprendeu alguma coisa de Deus. Então, a escola bíblica é o momento em que você tem a oportunidade de passar isso aí para os seus irmãos. Com essa dinâmica que acontece na escola bíblica de nós trocados. Então, todos podem edificar a todos. Mesmo aqueles que não têm um talento de falar extensivamente durante muito tempo, eles podem, na participação pontual deles, contar uma coisa que aconteceu, dar um pequeno testemunho, dar um pequeno comentário sobre um texto bíblico, ou sobre alguma verdade que está sendo discutida, ele pode estar participando. E para a liderança da igreja, também esse momento da escola bíblica, é o momento de estar identificando as pessoas com os dons de ensino, de pregação. Porque você começa a ver aquele aluno mais interessado no assunto, aquele aluno que pergunta mais, aquele que traz contribuições mais relevantes para a sala. Aí você vai notando, aquela pessoa ali, dá para a gente colocar ele para dirigir o culto, para levar uma mensagem, porque ele tem, né, o que ele vai falar na escola bíblica, ele fala com embasamento, ele cita lá um texto do bíblico que o professor não lembrou. Então, a escola bíblica também é um momento que a gente consegue filtrar dos membros da igreja, aqueles que estão tendo, recebendo de Deus, dom de ensino, dom de pregação, dom de evangelismo, vai estar, então, conduzindo eles a um treinamento maior, uma capacitação e até um cargo no futuro na igreja. Amém? Mais alguma coisa para a gente lembrar, para reforçar esse momento da, o momento inicial da aula, para a gente reforçar a importância da escola bíblica? Tem uma aqui no João 14, 26. Quem pode ler? João 14, 26. João 14, 26. Amém. o Espírito Santo ele vai fazer o que? esse versículo? o que o Espírito Santo vai fazer? ensinará todas as coisas entender as coisas que Jesus falou então a obra do Espírito Santo na vida do cristão ela passa pelo ministério do ensino ele tem uma função na nossa vida de nos ensinar a palavra de Deus e aí lá em Efésios 4,11 diz que Jesus levantou uns para apóstolos, outros para profetas evangelistas, pastores e mestres então Jesus levantou o ministério do ensino para que por meio do ministério do ensino o cristão seja edificado pelo Espírito Santo o Espírito Santo nos ensina o tempo todo com certeza quando você por conta própria lê a Bíblia na sua casa o Espírito Santo está te ensinando quando você está orando o Espírito Santo está te ensinando mas também e de forma especial o Espírito Santo está edificando a sua vida por meio da escola Bíblia executando esse ministério do ensino que ele tem para que nós sejamos santificados cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus e aí ele levanta mestre dentro da igreja que ele vai estar usando para edificar a sua vida então o cristão em se colocar debaixo de um ministério de ensino é também ele estar abrindo o seu coração para que o Espírito Santo o santifique ele promova a sua santificação e seu crescimento na fé e aí então essas são algumas questões que reforçam a importância da escola Bíblia ou o valor dela na vida do cristão mais algum comentário sobre isso? não? só para enfatizar só para enfatizar que abril é o mês da escola bíblica dominical o irmão já falou mas só para bater de novo aí que os irmãos não esquecerem abril é o mês da escola bíblica dominical né igreja? então vamos estar aproveitando essa oportunidade eu queria até que a escola bíblica ela é tão ela faz tão parte da nossa essência do nosso modo de ser igreja que um dia que chegar um pastor numa igreja dizendo que vai acabar com a escola bíblica acho que ele vai desagradar todo mundo acho que ninguém vai concordar com isso faz parte da nossa maneira de ser igreja e assim qualquer qualquer cristão eu creio que tem boas lembranças de bons momentos que ele viveu na escola bíblica coisas que aprendeu momentos ali que foi edificado e Deus usou essa estrutura da nossa igreja então é o nosso reforço para que seja valorizada a escola bíblica na vida de cada um foi na escola bíblica que eu aprendi a falar mais que eu era muito quieta muito tímida mas a Rosária me voltou para falar como era na casa de jovens sempre nós falamos aqui que é uma oportunidade de estar desenvolvendo os nossos talentos também pela escola bíblica e aí o que é o que é o que é que é o que é a escola bíblica A CIDADE NO BRASIL